Qual será a sensação que ela sente em si? Olhar no espelho e ver que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada, da zona norte com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que a... Fala em Fala Fecha, mais um vídeo aqui no canal Hoje iremos fazer uma reação e hoje iremos falar de um assunto polêmico Hoje iremos falar sobre a convocação do Tite Ontem o Tite convocou os 26 nomes convocados para representar a nossa canarinha na Copa do Mundo E tivemos várias polêmicas, mais uma em específico Daniel Alves, o nosso vovô, foi convocado Muita gente está discordando, eu vou dar minha opinião daqui a pouco Mas olha, eu vou fazer a reação, vou falar um pouquinho durante a reação E depois eu vou explicar porque eu não achei justo o Daniel Alves estar convocado Que eu botaria no lugar dele, vamos falar também de Martinelli Que também foi um nome chamado, muita gente ficou surpresa, mas eu até que gostei Vamos falar daqui a pouco das expectativas para a Copa, dessa nossa seleção E lembrando, ontem eu postei uns shorts, que são aqueles vídeos curtos Da minha reação em tempo real ao ver da convocação E a minha reação ao ver o Daniel Alves convocado Aliás, esse vídeo está explodido né, está com 30 mil visualizações em menos de um dia Ou seja, muito obrigada Mas se vocês querem ver essa reação de convocados do nosso exército para a Copa do Mundo Deixa o like, se inscreve no canal, o meu Instagram e o Instagram do melhor designer do mundo O Kevin que faz esses projetos de design do canal Está aqui na descrição, quer fazer qualquer coisa de designer? Vai com o Kevin que ele é o melhor que tem Agora sim, vamos para a reação No Brasa Vambora Está na hora né Não podia faltar esses dois Top demais ele Bremer convocado Não paga a pensão, mas depende muito Daniel Alves não era para estar convocado Gente, nossa lateral não está boa Daniel Alves convocado não existe Está jogando mal Mostra o pitbull Nosso meio canto está top também Vou falar muito do que eu achei depois, tá? Fique na reação Que eu vou dar minhas opiniões Falar porque eu não acho que o Daniel Alves convocado E essas coisas Bora Brasa Domingão Muito que parece Os capitão né Ele joga Ó Rafinha Malvadeira Martinelli convocado Faltou o Gabigão, vou falar daqui a pouco É né, vamos ver Raio é doido Pra marcar os 43 Já Pedro Tem o tal Bebola Ai Pedro Ah, eu estou animada Muito, muito, muito Coutinho Machucou Arana Tá machucado Vamos falar de todos esses tópicos daqui a pouco Mandaram o futebol original também Agora sim, vamos falar do que eu achei dessa convocação maravilhosa e meio merda também Os 26 nomes foram convocados Quem está pronto para a Copa levanta a mão? Eu estou muito animada E cara, vamos falar agora dessas convocações Olha, Daniel Alves foi convocado Mas a gente vai deixar para falar disso daqui a pouco Outra surpresa foi o Martinelli O Martinelli joga muito lá no Arsenal Que é o líder da Premier League Ele está amassando junto com o Gabriel Dizios Né, olha Eu convocaria o Martinelli? Sim Porque meio que assim Eu acho que se o Felipe Coutinho não tivesse machucado O Martinelli não ia Ou o Daniel Alves não ia Porque aí você pode botar o Edmilitão De lateral direito improvisado Que ele também joga Olha, agora imagina Arana está machucado E Felipe Coutinho Pra mim se o Arana não estivesse machucado E se o Felipe Coutinho também não tivesse machucado O Martinelli E o Daniel Alves é óbvio Ficariam de fora Falando dos nomes que foram convocados Eu gosto muito do Martinelli Ele está comendo a bola na Premier League Pra mim eu achei justo Acho que não teria um outro nome assim tão bom Muita gente fala de Gabigol Gente, Gabigol Ele é um jogador muito assim Pra área, entendeu? Mas a gente já tem tantos homens pra centroavante A gente já tem Pedro Gabriel Jesus Richardson Leva outro centroavante E pra mim o Gabigol Ele é muito decisivo em finais Ele é decisivo em jogos importantes Eu acho que seria importante Ele sim Mas eu acho que não seria uma competição O Gabigol não está tão bem Pra ir pra Copa do Mundo Se fosse o Gabigol de 2019 Eu colocaria ele pra essa Copa Mas como não é o de 2022 Não convocaria ele Rodinei poderia até ter sido convocado pra lateral Mas também não sei Agora vamos falar da grande polêmica Daniel Alves convocado Titi, você ficou louco Eu sei que é muito importante Vai ser bom, por um lado, o Daniel Alves convocado Por causa de sua experiência Ele é o jogador do futebol Que tem mais títulos Tem acho que mais de 40 títulos No futebol inteiro É o que mais tem É o primeiro que mais tem Mas já está muito velho, cara A gente usa de um lateral veloz Que vai marcar os pontas velozíssimos Imagina o Daniel Alves marcando o Mbappé O Daniel Alves é um vovô Que está jogando no Pumas Ele saiu do São Paulo Pra ir pro Barcelona No Barcelona jogou mais ou menos E foi pro Pumas No Pumas ele machucou E não está jogando desde setembro Se eu não me engano Como é que você convoca um cara desse Pra Copa do Mundo, véi? Como você convoca um cara desse? Sinceramente Eu acho que eu prefiro Rodinei No lugar do Daniel Alves Porque, meu Deus Eu sou fã do Rodilindo Também acho que ele é tão bom Pique a seleção brasileira Mas eu acho que ele é melhor Que o Daniel Alves hoje em dia Porque em lateral O Brasil está faltando muito, cara Porque os nossos laterais Comparado ao time Não está tão bom Pedro convocado E Everton Ribeiro do Flamengo convocados O resto da convocação Tirando o Daniel Alves Eu adorei Neymar Anthony Foi muito emocionante A reação do Anthony Do Richarlison Do... Quem mais? Do Bruno Guimarães Foi emocionante demais Do Everton Ribeiro Do Pedro Pedro até agora Está noivando, gente Parabéns ao Pedro Nosso 9 do X Que vai ser o 25 Mas no nosso coração Vai ser 9 É isso Comenta aí o que você achou Dessa convocação Valeu, falou e fui!